A localização é simplesmente perfeita para quem quer conhecer a cidade a pé. Independente Bica é o novo hotel que traz o melhor dos hostels num conceito jovem, sofisticado e super citadino, com forte influência asiática. Uma experiência onde a cama acaba por ser o foco principal de toda uma decoração minimalista e funcional. É engraçado porque as primeiras guest houses no mundo nasceram mesmo no Japão, chamam-se Hayokans. No fundo queremos constantemente desafiar o próprio setor, desafiámos a nós em primeiro lugar e depois o próprio setor a fazermos coisas que sejam diferentes, que criem ruptura para o passado, que tragam criatividade e inovação ao setor. São quatro pisos e 42 quartos que estão divididos entre duplos, twin superior e uma penthouse. Nós temos a tipologia mais repetida, mais standard, que é aquela que falávamos e descrevíamos da funcionalidade e do minimalismo nimpónico conjugado com as cores e com a arquitetura lisboeta. Temos mais quatro tipologias em que trazemos, algumas delas trazemos o hostel para dentro do hotel, como é o caso do Friends and Family, que dá até seis pessoas. Portanto, é um quarto muito mais amplo e que temos duas camas duplas e duas singles. Com uma recepção que se estende até ao bar e se transforma num izakaia com wine bar e coffee house, há também um restaurante de grelhados yakitori com uma decoração contemporânea. São espaços comuns que recebem hóspedes ou simplesmente quem queira por cá entrar e passar um bom bocado neste novo hotel da capital. Tchau, tchau.